Fiquei feliz com uma notícia dada ontem pelo Luan Pereira no seu perfil, que agora eu acho que vai consolidar de vez essa nova fase, essa influência atual do agronejo na música sertaneja, que já caiu nas graças da imprensa especializada. Geralmente a imprensa especializada em música demora a enxergar as influências sertanejas mais recentes, só que a imprensa atualmente, acho que talvez pelo sucesso meteórico da Ana Castela, enxergou a influência do agronejo. De uma forma mais rápida e já tem falado muito sobre isso. E agora o Luan Pereira faz parte também do mesmo escritório da Ana Castela. É claro que eles sempre fizeram várias coisas juntos, gravaram várias músicas juntos. O Luan Pereira já vinha participando do Fazendinha Sessions, que também é um projeto da Agroplay, que é o nome do escritório da Ana Castela, que tem o DJ Cris no beat também. Vai lançar uma dupla feminina chamada Júlia e Mariana em breve e agora também vai cogerenciar a carreira do Luan Pereira, junto com o escritório antigo, Fernando Escabora, o Godoy também, que é sócio e produtor. Ele é produtor da Ana Castela Musical e sócio também e produtor do Luan Pereira. E agora todo mundo num bolo só para consolidar de vez esse novo movimento e essa nova influência, que por mais que alguns que não gostem, inclusive especialistas de música sertaneja veem com maus olhos, acontece que é de fato uma realidade. O agronejo chegou para ficar, gente. Obrigado.